10 a 9, Quemuel, Tony, com o Alex Botan com a chave de braço encaixada, Romain, essa vai ficar na dúvida. Acho que você me convenceu, Alex Botan 10 a 9, os dois tiveram bons momentos, mas realmente esteve mais perto da finalização o Alex. Segundo round começando, esse 10 a 9, a gente aqui já ficou nessa história, imagina os ruízes laterais, se essa luta vai pra 3 rounds, meu Deus do céu. Vai pra cima o Quemuel, início do segundo round, é o melhor do MMA da América Latina, vai pra cima o Botan, na trocação franca, responde o Quemuel, chute frontal. E numa luta tão movimentada assim, boa direita, boa combinação, desculpa, tem derrubado a Romain, porque o Alex vai pra cima, entrou à direita, vai na combinação, tentou a joelhada, de novo ele. Que luta espetacular, o Alex começa com tudo, ligado no 220, trabalha a trocação, sentiu o Quemuel, sentiu o Quemuel, quemuel balançou. Direita à esquerda, joelhada do Flich, do Goitai, do Kiko Batsui também, responde o Quemuel, que contato espetacular, solta bem, Essa luta não dá nem pra respirar, essa luta não dá nem pra piscar, de tão dramático, de tão alucinante que está. Vai pra cima agora o Quemuel, é a vez do Alex sofrer um pouquinho, respite com o cruzado de esquerda duríssimo. Que luta incrível, alucinante. Ivan Bruno tá impressionado com o poder de assimilação do Quemuel, que resolveu vários golpes limpos, não se furtou da trocação, não tentou levar a luta pro solo, encarou de gol pra igual um especialista, um striker nato, como o Alex Poitain, e agora o Alex até sentiu o porquê, o batom também cansa o Ivan Bruno. Sem dúvida, Romain, sem dúvida. 3 minutos e deixa até tomar o ar aqui, respirou o porquê, essa luta. Rapaziada, o senhor, meu amigo, passou de jogar o Brasil, até quer que tomei. Sentiu, hein? É o que é que sentiu o batom, é assim do Quemuel, vai na sequência, tentando a trocação, é assim que tomei. É pra ir na parte direita, vai na fruta à distância, vai na tela do que o Alex, muito ao Alex, não desiste. Agora tenta o Quemuel, trabalhando os cruzados, outra vez o open, passou no meio da guarda, responde pra esquerda, caiu o protetor bucal. Respondeu pra esquerda um torpedo, na esquerda do Poitain. É, o Flávio Almeida só pode interromper quando parar a ação pra recolocar o protetor bucal. Tentou o chute rodado, foi bem bloqueado, não entrou no rádio ação do Quemuel. Menos de 2,30, que luta, que confronto. Eu tenho certeza que você aí em casa nem piscando tá. Tenta o upper, entrou à esquerda. Tenta o upper de novo, a combinação do upper com o cruzado. De novo. A sequência com o upper. Um de direita entrou sem muita força, os dois muito cansados agora, Romain. Foi muita energia colocada. Eu quero ver agora como eles vão aguentar esses dois minutos finais do primeiro round e mais os cinco do terceiro. Que luta, Ivan, que luta. Realmente os dois... Olha a sequência do Alex. Mas o Quemuel foi cumprimentar ele, foi fazer um toque de luvas e acabou sendo surpreendido, hein. Mas o Alex não sabia, a culpa não foi dele. O Quemuel foi tentar ali no fair play, mas esqueceu que a luta tava rolando. Varia bem o Quemuel. Chute embaixo do Alex, abraço no Quemuel. O upper passou no vazio à esquerda também. Menos de 1,30. Upper de direita. De novo na sequência. Mais um upper, fica bloqueado na guarda do Alex. Passa à esquerda no vazio, responde pra direita duro, Quemuel. Que luta dramática, que luta alucinante. A alta tensão nesse momento no flubicílio. Agora dá uma descansada, o Quemuel. Os dois gastaram uma energia de demasiado, Ivan, mano. E me chama a atenção, Ivan Bruno, como em nenhum momento o Quemuel, o Tony, tentou levar essa luta pro solo, sabendo que o Alex é especialista na trocação. Ele é realmente muito valente, muito corajoso. Foi pra troca de golpe. Que confronto que os dois protagonizam. Espetacular. Esse vai entrar pra história do James Alphard, sem dúvida nenhuma. Nesses mais de 12 anos de competição. Tentou um cruzado de direita, passou no vazio. O upper também, do Quemuel, passou. Menos de 30. Os dois cansados, você vê a estafa física dos dois. O desgaste intenso. Mesmo assim, cantou no plug, e colocou pra baixo, o Alex se defendeu bem da queda. Já grudou no pescoço, e você abre ali um minutinho. Mas não tem muita força também. É limpa, não. Tá atravessado. Tá incomoda, mas não chega ao ponto de ele ter que bater. Vai terminar o segundo round. Vai terminar o segundo round. Alex, Poitão, Pereira e Quemuel Ottoni. Que confronto espetacular. E no segundo round. Nesse momento, todo esporte e clubicídio aplaude. Uma luta incrível dos dois protagonizaram até aqui em Roma. Uma ajuda de ação que dure só três rounds, hein? Essa é a luta pra deixar os quatro vídeos dos dois. Mas também tem que reconhecer que os dois estão cansados demais, né, Ronaldo? Nesse momento, a gente recupera aí nas imagens. Momento de vantagem do Alex Poitão. Ele que conseguiu golpes limpos. Mas o Ottoni, o Quemuel Ottoni, realmente assimila muito bem. Absorveu bem. Conseguiu ir pra cima. Não tentou levar a luta pro solo. Encarou de frente, de gol por igual, um especialista na trocação. Se a gente esperar um segundo round mais tranquilo por conta da movimentação do primeiro. Não foi nada disso. Muito pelo contrário. A gente observa agora no córner os atletas exaustos no seu limite. Mas vamos voltar. Vamos voltar pro terceiro round. Vamos ficar de olho nesse Camel Ottoni, hein? Não é a primeira vez que ele vê ele aqui no Jungle. O atleta diferenciado. Sem dúvida nenhuma, olho no Quemuel. A gente já acompanhou. O Romão destacou bem. E o Alex Poitão também, outro grande lutador. Sem dúvida nenhuma, o Valide vai colocar os dois em próximas sessões do Jungle Fight. O confronto entre os dois é espetacular, Romão. Só pra completar o segundo round, 10 a 9 pro Quemuel Ottoni. Então tudo empatado. Quem venceu o terceiro round, leva a vitória pra casa. Vamos ver. E pra você, quem leva? Poitão ou Quemuel? Alex Poitão e Quemuel Ottoni. Anote essa luta. Vai pra cima o Quemuel. Começa do mesmo jeito mesmo. Os dois cansados. Os dois vão pra cima. Agora o Quemuel dá aquela respirada. O Alex também aproveita. Tentando buscar o Dabora que colocou pra baixo. O Quemuel Ottoni. Colocou pra baixo. Fez o certo. A estratégia correta. Dois primeiros rounds muito movimentados. Então tem que tirar seu adversário da zona de conforto, que é a trocação. E levar pro solo. Decisão acertada do Quemuel Ottoni. Que tenta agora trabalhar ali buscando o pescoço do Quemuel. Mas não tá ali na posição exata. Pra tentar uma guilhotina o Alex Potam Pereira. É, o Quemuel Ottoni tá fazendo a defesa correta. Que é colocar a cabeça bem colada ali no solo. Ele já tá atravessado. Indo pra montada, inclusive. Ali incomoda, mas não chega a finalizar, Ivan Bruno. Alô São Bernardo. Alô ABC Paulista. Torcendo pelo Poitam Pereira. Alô Capital de São Paulo. Também torcendo pelo Quemuel. Um grande confronto. Tentando ali buscar a melhor movimentação do Quemuel. Mas o pescoço dele tá travadinho, travadinho pelo Poitam, Roman. E um detalhe. Esse joelho do Margot Dono vai minendo o gás do Alex Potam. Só que agora tá numa posição ingrata, por baixo. Oferecendo as costas. Já passou os ganchos do Quemuel Ottoni. Vai procurar a finalização. E olha só. No 4 apoios do Alex Potam tem de espalhar o frango do Quemuel. Ele não tem força pra espalhar o frango. Então ele busca as costas e vai com os golpes curtos. No rosto ali do Alex Potam. Na verdade não no rosto. Na parte lateral da face. Na cabeça ali do Poitam. Lembrando que golpes na nuca não são permitidos. Mas na lateral da cabeça sim. E como que acontece agora? Ele tentou pegar ali no rosto, mas pegou na lateral da cabeça. E esses golpes vão contando pontos a favor do Quemuel. Não só essa posição de superioridade que ele tem buscando as costas. Olha só. Tentando buscar ali o pescoço. Agora espalhou. Espalhou o frango. Passou ali o braço direito por baixo do pescoço do Poitam. Com o punho esquerdo vai trabalhando golpes curtos. O Poitam Guerreiro se levanta. Volta de novo a estabilizar a posição de 4 apoios. E cada vez que ele levanta é um gás que ele vai perdendo. Porque é muita força pra voltar pra posição de 4 apoios depois que você tá espalhado. Menos de 2 minutos e 40. Mais uma luta que eu imagino vá para a decisão dos juízes. Sei não, hein, Ivan. Será, Romain? Tudo pode acontecer. Nesse confronto, eu não ouso duvidar o Romain. Porque a luta vai sendo incrível. Alucinante. Demais, demais pra você acompanhar. Olha de uma vez, ó. Espalhou o frango. Buscou o padrinho.